salve salve seus bandes loucos KZ9RS, aquele abraço vamos nós aí, vamos descer a rota vamos lá no poço abastecer, porque o cara vai subir aí com a turma não pode dar briga aqui na rota porque as facas não sempre de prontidão está piscando, está filmando nós vamos ir até o posto de gasolina lá, tu sabe? nós vamos ir até o posto de gasolina para eles abastecer aquele que disparou? não, aquele no meio do caminho aqui tem um o primeiro? o primeiro agora tá, tá, a gente para de novo? não, daí eles vão subir de volta, daí o cara sobe e depois vai embora vamos lá, a gente vê vamos subir sim, rapaz KZ9RS 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 olha, aquele abraço vamos para mais um yeah vamos lá vamos lá oh Vamos atrás do Leonidas aqui Não é fácil, mas não é bom Não é fácil, mas não é fácil 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 Não é fácil Não é fácil Não é fácil, mas não é fácil Vamos atrás do Leonidas aqui Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí gurizada, vou começar outro videozinho aqui.